...esta câmara de cristal procurando os raios do sal de Krypto. Bastriei o doutor Ira até esta escola. Achei o manto dele hoje de manhã e isso aí é o meu incapacitador neural. Bom, se você não é o doutor Ira, então quem é? Eu sou. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava também. Não acredito que você é o doutor Ira. Embora isso faça sentido, porque você é a pessoa mais negativa do planeta. Por que está escondida na nossa escola? Eu podia contar isso, mas depois teria que matá-los. Então resolvi que super vou contar. O meu poder se alimenta de energia negativa. Eu sei, super lido informações sobre o doutor Ira. Eu não acredito, para de flertar, ela é uma vilã. Mas é um máximo. A escola é cheia de drama e inveja. Então é fácil criar energia negativa. Mas não é só isso. Então vou criar um reator iônico no laboratório de química. Mas pra que isso? Vai criar uma negatividade sem limites por todo o mundo. Mas pra que isso? Me alimentar de toda aquela tristeza vai me tornar tão poderosa que seria governante de um lindo planeta cheio de ótimo. Ah, agora faz sentido. Por sorte, o Cass neutralizou o agente Playlock antes que ele pudesse me deter. Ele estava na minha pista. E pior, me obrigou a fazer três abdominais. Pra gente foram cinquenta. Você mal fez um. Eu vou lá ligar o reator. E depois eu cuido de vocês.